Amanhã é o último dia pra fazer uma fezinha, né? Aí lá, Moniê! Hã? Uai, diz que tá dando uma bolada aí aqui na de São João. Em 2024, o prêmio está avaliado em 220 milhões de reais. Ó, o Romin tá ali com o Coronel Sando ali, ó o olho dele brilhando, vai gostar de dinheiro lá na China. Hã? Hein? Ó o olho dele brilhando lá. O Kelly tá ali também, né, Kelly? É, ele não joga não. O que você faria com esse dinheiro, hein? Nossa equipe foi às ruas em busca de respostas. Eu já vou dizer, hein? Você que vai ganhar essa bolada aí, lembra do Nicomedes, lembra do meu Pix. Balança! A chuva não atrapalhou quem quis apostar na quina de São João logo cedo. Nesta sexta-feira, em Governador Valadares. A aposta é especial e não acumula, garantindo ao ganhador uma bolada de 220 milhões de reais. Nesta lotérica, várias pessoas vieram fazer as apostas. E a pergunta que fica é, o que fazer com tanto dinheiro? Rapaz, no momento agora a gente não sabe dizer nada, né? Pra gente ganhar, a gente tem que passar a gente e aplicar ele, né? Primeiro é defender meu lado, da melhor maneira possível. E ajudar um monte de gente também. Pessoas as quais eu gosto, né? Só isso. É difícil de eu falar agora, mas eu acho que você tem que pensar e repensar, entendeu? Pra não fazer besteira. Este é o maior valor da quina pago até hoje. E o prêmio pode aumentar até amanhã, quando, às 19 horas, termina o prazo para fazer as apostas. Mas antes de sonhar com a bolada, a primeira coisa a se fazer é conhecer a aposta. A quina de São João, ela é uma loteria especial. Então, ela não acumula, sai de qualquer jeito. Se ninguém acertar as cinco dezenas, ela paga pra quem acertar as quatro. Normalmente, no histórico da quina de São João, alguém leva o prêmio máximo com os cinco dezenas. O valor do prêmio enche os olhos dos apostadores. É somente com R$ 2,50 que dá para fazer uma aposta simples e concorrer ao prêmio de 220 milhões de reais. O prêmio que pode mudar a vida de uma pessoa. Uma das opções que aumentam as chances de ganhar, de acordo com o Marcelo, é participar de um bolão, comprando uma ou mais cotas, entre amigos ou organizados pelas lotéricas. A diferença é que no bolão, o prêmio total é dividido entre os participantes. No bolão, você vai participar com jogos com mais dezenas, pagando o valor menor. No entanto, se der prêmio, você vai dividir o prêmio para a quantidade de cotas que tem naquele bolão. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a probabilidade do jogo maior é sempre com mais dezenas. Então, enquanto um jogo simples da quina, a chance de acerto é de 1 em 24 milhões, no jogo com 15 dezenas, que é a capacidade máxima, a chance cai para 1 em 8 mil. Então, vários clientes e vários apostadores preferem participar dos bolões, aumentando assim a probabilidade de acerto das 5 dezenas entre as 80.